Inclusive, eu tenho que elogiar o senhor em relação ao episódio que o senhor fez aqui com o Rindenburg Melão, que é o brasileiro mais... com quem? Mas, rapaz, eu estudei... qualquer pessoa, né, que fez mestrado, doutorado, estudou os autores que ele menciona, o pessoal de filosofia da ciência, epistemologia. Mas é de lascar, né? É... o Rindenburg é um cara de um potencial absurdo. Mas será que se ele fosse clonado dez vezes, seriam dez caras como ele? A gente não faz a mínima ideia. E um cara como ele, tivesse contato com 20, 30 aulas do COF, bicho, o adolescente, ele não ia ter essa perspectiva positivista de, tipo, legitimar um negócio que ele vê que não funciona. Uma academia, uma academia séria, um cara como ele, não seria reconhecido um doutor honoris causa? Se não é, é porque a academia não é séria, não é isso? Hein? Aí ele quer ser legitimado pela... ele quer utilizar o argumento, não é isso? Ele quer utilizar a academia e as formalidades, o método dos caras como argumento, né? Rapaz, eu queria muito, velho, sentar com esse cara, tirar uma foto primeiro pra provar que eu conheci ele e bater uns papos. Nós vamos conversar Ele, ele já contou, ele além de tudo é um cara sensacional, um cara muito simpático. É isso, por exemplo, o Kogos, ele compreende que quem tá dando pix a ele vai se fuder, não é isso? Com perdão da palavra, qualquer pessoa que financia a oposição real vai sofrer expurgos todos os países comunistas soviéticos entre 20 e 30% da população fugiu ou morreu. É mentira o que eu tô dizendo, não é verdade. Tá lá por neurologia política amplamente documentado, não é isso? Quem tá doando dinheiro pra oposição real? Quem tá doando dinheiro pra Kogos? Vai ou não ser objeto no futuro? Essa galera que doou dinheiro pra Bolsonaro, você acha que eles ganham, passam em algum concurso? Qualquer causa que cair num tribunal de militante o MPF, o juiz, não vai procurar saber quem é o cara? Você acha que essas listas não vazou já em tudo no grupo de PT, de tudo do CPF que doou pra Bolsonaro? Pelo amor de Deus, quem doou pra Bolsonaro? Quem fez oposição real? Nunca mais vai ganhar uma causa no Brasil, bicho. O MPF agora, não sei se o senhor viu, botaram três candidatos, os três pro PT pra Lula não vai ter nem eleição porque tradicionalmente o cara tem que indicar o MPF, um dos três mais votados, pra o cara ter liberdade absoluta, só botaram três, não tem nem um quarto candidato de oposição pra reduzir a... É isso, tipo assim, nem um por cento do MPF dos caras que passaram no curso do Ministério Público Federal representam qualquer oposição ao PT por quê? Porque a mulher que era chefe da seleção foi aquela mulher lá que foi flagrada com os black blocs ensinando a galera a cometer crime, não é isso? E você viu, o Ministério Público mandou investigar o Bolsonaro pra ver se ele incomodou uma baleia lá Mas é isso, mas é isso, se o Ministério Público Federal que é quem faz a acusação os concursos foram enviesados ou fraudados durante mais de 20 anos, como é que vai ter justiça num negócio desse, bicho? Hein? Não, isso aqui é... E você fala o judiciário, né? Hein? Você começa a ver a... o que tá acontecendo na área de notícia de judiciário, assim, você coringa em uma sem nenhum minuto, cara Rapaz, aqui na Bahia você acompanhou que teve um cara que fez um edital pra estagiário que o cara tinha que ser homossexual Agora, ele não explicou como é que ia ser a prova, não é isso? Aí o... como é que chama? O corredor geral, o desembargador considerou a porra... deu esse porro no cara e tal e suspendeu o edital O cara foi no jornal e disse Rapaz, esse corredor aí o juiz dizendo, né? É um viado enrustido Inclusive quem deflorou ele foi não sei quem lá vereador de Mata de São João que inclusive meu marido também já comeu não sei quem foi o marido dele depois não sei quem isso aqui acabou com o cara, bicho Imagina, não deu porra nenhuma um negócio desse Imagina o juiz chegar a dizer isso do desembargador, não é isso ou não? Publicamente Hein? Acabou, desmoralizou o corrededor O quê? E o Pix Patriota lá pro Beissola Você ficou sabendo dessa? Que é a Beissola não sei qual o caso não Aquele cara da televisão lá humorista lá que pediu dinheiro Faz uns dias aí pediu um Pix aí tava precisando de dinheiro aí vazou agora o áudio dele contratando o garoto de programa Mesma coisa Rapaz, eu preferia que Bolsonaro contratasse o garoto de programa que desse o dinheiro a Lula e você? Já apostado na loteria da caixa é dar o dinheiro a Lula, bicho Comprar CDB é financiar a Lula Eu preferia que Bolsonaro desse o dinheiro ao garoto de programa Esse açougueiro aí tem toda a razão O Bitcoin vai ser criminalizado no Brasil nos próximos anos Com certeza vai ser Agora, do mesmo jeito que o dólar era na época de Sarney e todo mundo tinha dólar Dólar era permitido ter na União Soviética? Não, e todo mundo tinha dólar No Oeste Europeu o dinheiro era dólar Na Argentina é isso? Vai na Argentina comprar um imóvel Vai na Argentina comprar um imóvel Não, vai na Argentina Qual imóvel que você compra sem dólar? Qual imóvel que você compra em peso argentino? Não, é sério As pessoas mais novas não conseguem imaginar isso Tinha aqui perto de casa um bar que o cara vendia dólar todo mundo sabia Entendeu? E na parede tinha o valor do dólar dólar black também Vai voltar? Você acha que vai ser dólar oficial e dólar black Pois é Por isso que eu recomendei aquele brother lá do Tocantins Comece a comprar e vender comprando uma comissão mesmo que alta Você vai construir sua reputação e no futuro você vai ser um dos juízes Porque na hora que você é confiável pra fazer transações você vai ser confiável pra ser o scroll do dot inclusive pra decidir quem tá errado no casamento se no caso de separação quem vai ficar com o dinheiro e você vai virar juiz você vai virar um juiz na prática um scroll é um juiz mais um recado aí sou anônimo coisa nenhuma meu nome é Enéas mais conhecido por Fernando Lourenço a verdade dói pra cacete abraço professor cadê o Alain? Salvador Carnaval hoje professor tem trio elétrico na rua Ah então o Alain deve estar o Alain o Vitória foi campeão da Série B ganhando não sei se você tá acompanhando a Série B o Vitória é um time aqui da Bahia inclusive um time bem antigo do século XIX começou com o negócio de regatas e tal como aí não é isso? não tem os times antigos aí também? é isso o Vitória foi campeão da Série B tem trio elétrico na rua na barra o pau tá quebrando meu irmão é complicado o trânsito aqui em Salvador inclusive foi o que eu falei a galera da LER tava aqui Alain ficou os caras tudo magnata tão ganhando dinheiro vendendo curso a galera tá pô todo dia comendo fora não é isso? e outro ritmo não é isso ou não? hein? olha lá ó o Anonymous mandou aí ó peguei 100 mil entrevistado inclusive teve um cara acho que você conheceu o Cris você lembra de Cris da Armata Web? você conheceu o Cris ele teve vários eventos que a gente teve também e tal ele também velho tava fazendo um pedaço pedaço violento velho violentíssimo mesmo que o negócio tipo assim o cara chegar e aposentar em 2, 3, 4 anos acabou você der pepino você der um problema sério vai meter outra residência agora que os políticos eles autorizaram o brasileiro comprar a cidadania sem o cara perder outra em 2 anos 3 anos você é paraguaio não é isso? você chega lá se registra como residente em 2, 3 anos dá entrada na cidadania não é isso? olha lá vamos responder os super sets aí peguei 100 mil emprestados sem juros pra devolver em novembro de 24 penso em comprar bitcoin com KYC mesmo já que vou precisar vender em um ano faço all-in no DCA ou DCA BIPA ou outra corretora? fala aí a BIPA é vantagem com pequenos valores um valor alto desse você vai pagar uma corretagem absurda eu entraria no tem um comparador de preço chama Biscoint.io ele compara o preço das corretoras acho que as corretoras mais líquidas no Brasil é bitcoin trade e Foxbit e a corretora hoje em dia que você se você quiser deixar uma ordem baixa lá pra esperar um dedo gordo a que tem mais dedo gordo é link é linki.com.br eu abriria a conta em todas e meteria rapaz rapaz eu meteria a win esse negócio de DCA em real hein? não dá pra saber né pegava o mínimo semanal aí deixava uma ordem lá meu irmão e orava não é isso? o bitcoin pode cair 20 e 30% você tá preparado de ver volto ao exemplo do Ford Ka eu vendi um carro de 3.500 reais ele virou 1 milhão 1 milhão e 200 depois ele caiu abaixo de 300 mil você tá disposto a perder 900 mil reais não é isso? pra ganhar 1 milhão e 200 você tem que estar disposto a perder 900 mil não é isso? agora a BIPA não BIPA é pra pequenos valores né? boa noite professor mandando os poucos sites que fiz e saquei da Fontaine não sei o que é Fontaine o que é isso? é um lugar é um lugar que você ouve o podcast e ganha um satoshi pra ouvir correto é então acho que o Hugo Quinteiro tem um podcast lá rapaz eu quero conhecer eu quero ir lá visitar o Hugo em El Salvador isso é uma das coisas que eu quero fazer ainda antes de morrer esse é o outro Hugo o Hugo Ramos o Hugo Ramos o Hugo Quinteiro é o outro brasileiro ah o Malhador o Fortinho é levantador de peso campeão a porra toda isso é e ele é ele fez um vídeo muito legal com o Marco Batalha cara muito legal eu vi que ele fala sobre a rotina dele como foi pra pegar vista e tudo mais muito legal é vamos lá aqui salve professor Alexandre Renato e esse PsyOp de que vai rolar um Solar Flare agora pra 2024 vamos testar o BTC pelo HF Morse já botei papel alumínio em tudo aqui em casa desde 1938 não tinha aurora boreal em Portugal e na Grécia não é isso? é a aurora boreal em baixas latitudes é uma prova é uma evidência não prova é uma evidência de enfraquecimento da nossa proteção magnética é possível o problema não é a tempestade solar o problema é a nossa proteção magnética da Terra por algum motivo como é uma inversão de polos ou por motivos que a gente não compreende se enfraquecer isso já aconteceu diversas vezes pesquisas na internet em miak e eventos já aconteceram é possível agora se acontecer uma tempestade solar com o enfraquecimento de nossa proteção magnética que destrua a maioria das coisas elétricas nesse mundo o Bitcoin vai ser a última preocupação porque na hora que voltar a internet o Bitcoin volta normal mas quando voltar a energia elétrica dois anos depois nenhuma empresa vai existir nenhum governo vai existir nenhuma moeda de governo vai existir e 90% da população do mundo já vai ter morrido não é isso? eu li um conto de ficção científica futurista que se passa em 2041 e eles põem que a internet já não existe mais mas tem uns uns hackers ali tentando encontrar as carteiras do Satoshi mas nem a internet existe mais entendeu? é um outro negócio mas o Bitcoin ainda existe ali eles estão tentando ainda quebrar a criptografia das carteiras do Satoshi mas o Bitcoin do Satoshi real negócio